Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos contar a história do cangaceiro guerreiro um dos cangaceiros do bando de Lampião vamos falar mais sobre a vida dele? então bora para o vídeo o cangaceiro guerreiro, cujo nome verdadeiro era José Gomes foi um dos mais conhecidos membros do bando de Lampião durante o período do cangaço ele nasceu em 1904 na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte e entrou para o cangaço em 1928 após um conflito com a polícia local guerreiro era conhecido por sua bravura e habilidade em combate e rapidamente se tornou um dos principais tenentes de Lampião ele participou de vários ataques às cidades e fazendas no nordeste brasileiro e era temido pela população local devido a sua crueldade e violência mas no entanto, guerreiro também era conhecido por sua generosidade e solidariedade com os mais pobres e necessitados ele costumava distribuir alimentos e dinheiro para famílias que encontrava durante suas execuções no caso durante sua viagem e também, muitas das vezes, se recusava a atacar propriedades de pessoas humildes, pessoas mais carentes em 1932, guerreiro foi preso pela polícia de Alagoas mas conseguiu escapar da prisão e voltar para o cangaço no ano seguinte, ele participou de um dos ataques mais famosos do bando de Lampião o Grande do Norte no entanto, o ataque foi repreendido pela população local que contava com um forte sistema de defesa claro, a população agiu e botou o bando de Lampião para correr guerreiro foi morto em 1938 durante a caçada de Lampião uma grande operação das forças policiais, no caso isolantes para capturar e matar o Lampião e todo o seu bando ele foi cercado e morto juntamente com um dos membros do bando de Lampião esse episódio ficou marcado com um dos momentos mais violentos da história do cangaço que foi a morte de Lampião, Maria Bonita e de algumas pessoas do seu bando a história do cangaceiro guerreiro é implementada de complexividade e contradições do cangaço que combinava com a violência e a crueldade também a solidariedade e as resistências com os mais pobres e mais oprimidos então pessoal, o vídeo de hoje é esse espero que você goste quem gostou, curte, compartilha, deixe o like valeu pessoal